Tá filmando ou não tá? Caralho! Tá ouvindo esse som? Tem bastante coisa interessante. Cara, essas máquinas aqui, eu já trabalhei com essas máquinas. Logicamente, faz uns 30 anos isso, né? Que naquela época já era velho. Que jeito. Sabu! Vamos, Sabu! A gordurinha não passa com a minha gordurinha. E aí, te corta pra mim isso aqui. Desculpa, mas eu te amo. Pois é, porque eu fiquei imaginando agora. Imagina a palha, acabou a bala, acabou a munição, acabou o espaço. Pera aí! Oiê, meus amores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Cinescape em Porto Alegre, Onde nós vamos receber outro convidado para o Tia Puraí. Convido vocês a vir conhecer aqui, então, o Cinescape. Estamos recebendo aqui hoje, junto comigo... Quem, 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 quem? A Mão Mujoara, também conhecida como a mãe da Favinha. E aí, gente? Boa tarde, gurazinha. Como é que tu tá, meu amor? Tudo certinho? Muito tranquilo. Como é que você tá? Tudo bem. Não querendo tomar susto hoje, mas tá tudo certo. Na medida do possível, né? Sempre. E aí, Mão, conta pra nós como é que tá sendo esse início de YouTube, essa coisa de canal, esse estresse todo, com a entrada de ônibus. Bem a palavra estresse. É complicado? Não é fácil? Chega a te arrepender às vezes, ter começado? Acho que a palavra não é essa arrepender, é tipo... Aonde foi que eu me meti? Mas agora não tem como desistir. Vamos... É, depois que começa, né? Mas já teve já uma situação, alguma situação assim que tu... Tu fica pensando, poxa vida, cara, me meti com a pessoa errada. Eu gosto de putucar isso, eu amo. É, polêmicas, polêmicas. Polêmicas, né? Deixa quento. Não, não vamos desenterrar, deixa lá, deixa lá terra. Já tá sete palmos, já. Já, 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 já. Deixa a situação aí. E, pá, nós já estamos no treino em novembro. Como é que tu te enxerga, assim, no final de 20 de dezembro, por exemplo? E tu tá crescendo. Ah, isso é uma coisa que eu penso muito. Até às vezes eu converso até com o Piazinho, né? É um baita de um cabeça pra mim. Então, quase sempre, é sempre a mesma questão. Qual que vai ser o caminho? O que eu vou fazer daqui em diante? Agora eu terminei o Black Mythocon. Sim. Qual o próximo jogo? O que que tá no hype? O que que eu posso fazer? Sempre as mesmas perguntas. Então, é aquilo que a gente tinha conversado antes também. O dinheiro não entra, o dinheiro não entra, o dinheiro sai. E tu nunca sabe se vai voltar, se vai entrar. É complicado. Bem complicado. E tem alguma coisa de investimento que a gente já fez, assim, no canal, tem um setup? Muito. E é um dinheiro que custa voltar, né? Custa. Esse que é o principal problema, a gente injeta, injeta, injeta e até começar a voltar. Eu te falei, eu tô endividada, né? Tô com um tampo de mesa, né? Tô endividada. Tô devendo, tô devendo na praça. Só não, só não pendurei as calças ainda, porque não apareceu quem quisesse tirar minhas calças, mas tá quase isso. Cara, é bem complicado esse tipo de coisa mesmo. Porque tem gente que fica pensando, pô, a gente investe tempo, investe dinheiro, investe isso, investe aquilo. E, mas que negócio, eu tenho um tipo de pensamento que é o seguinte, na vida, quase tudo nós não somos obrigados a gente faz o que quer. Então, por exemplo, assim, eu sou o tipo de pessoa que sempre que eu vi o canal, eu já tive sim minhas decepções, óbvio. Mas eu sempre, a partir da premissa, eu tô aqui porque eu quero em primeiro lugar. Então, isso aí me ajudou muito em termos de sanidade mental. Porque como é que tu te enxerga, às vezes, em termos de sanidade mental, quando tu termina uma live e tu vê que ela não teve aquela repercussão, aquela interação toda? Como é que é que a Mon se sente? Tipo, vou te contar uma experiência de ontem. Eu fiquei presa no pandemônio lá numa fase do Mário. Tipo, é uma fase que, se tu pensar, é muito fácil. Só que a habilidade que eu fico apertando o controle, que tipo, aperta o botãozinho assim e com essa partinha aqui, tu dá um pulo. Não tenho essa habilidade. Não tenho coordenação motora. Aí eu fiquei praticamente umas duas horas naquela maldita fase. Parecia ser fácil, mas na minha cabeça não era. E aí, quando eu fechei a live, eu, pá, não, quer saber? Não, vou deixar pro outro dia. Chega, 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 chega. Chega desse negócio. Vou deixar pro outro dia. E fechei a live e fui ver o número lá embaixo. Aí pega... Tipo, pô, já passa por uma tortura psicológica. É uma tortura psicológica. E aí tu acha que, pá, foi bom. Não foi. Aí dói. Aí dói. Meu Deus do céu. E aí tu fica se perguntando, será que vale a pena? Será que eu devo continuar? Será que eu tô no caminho certo? Tipo, por quê? É sempre as mesmas perguntas. Sempre as mesmas perguntas. É. Isso aí realmente faz parte mesmo. Mas eu vou te convidar pra nós dar uma passadinha ali num local agora. Que é o primeiro escape da casa. Tá vendo? Mãozinha, agora eu vou te levar no primeiro local aqui, que é baseado no se beber e não casa. Como é a premissa da casa, né? É uma... São locais de escape. Então, assim, imagina o seguinte. A pessoa se acorda aqui de manhã cedo, depois de um porre. Aí vê um bilhetinho. Aí vê ali um desenho na parede. Vê um nome que não imagina qual seja. Dei isso aqui, campeão dos dardos. Tem uma bola grudada na televisão. A gente até para de pensar que alguém tava aqui pendurado e o pessoal tocando dardo. Meu Deus. Aí uma TV com um comparente pingue-pongue. É, cara, é tanta coisa. E aí eu tô com um cavalo aqui com uma caninha 51 enfiada na boca. Que que é isso, cara? Parece sutil isso aqui, meu. Eu acho que é o tio isso aqui. Ah, leitada foi boa, hein? Leitada foi boa. Ah, é o tio, gente. Não vou nem acordar o velho. Deixa o velho aí dormir. Olha, vagabundo! Au! Jóico descreado. Ó, será que tem alguém no roupeiro? Será que tem, né? Não sei. Vê o que tem no roupeiro aí. Tem só mochila. É kit de primeiro-socorro. Quem tem aí? Caralho! Não tem nada aqui dentro. Ah, tem um cofre, ó. Tem um cofre. Ah, tem um kit de primeiro-socorro. Já me apalvorei ali. Ah, tem um kit de primeiro-socorro? É. Coração já foi assim, ó. Meu Deus do céu, cara. Vai ficar lá, né? É que foi, né? Opa, tem um negócio que dá a sacama. Sério? Ih, eu não vou nem abaixar se não levanta. Não, não levanta, não levanta. Ah, eu tenho que chamar o Desi Pacheco. Mas aí, mãozinha, seguindo esse assunto aí que vem, por exemplo, eu tava falando antes sobre, pô, jogou um jogo ali que tu te deu mal, que tu ficou passando um perrengue. Eu te pergunto, assim, se vale a pena trazer jogos que tu acha que dê hype ou ter o próprio gosto. Um pouco é porque, tipo, eu não tive oportunidade de jogar, sabe? Tipo, Mario, na época, eu não tive. Um porque não era coisa de guria fazer na época, né? Tipo, jogos pra meninos, né? E o outro também porque eu acho que é um desafio, porque quando eu tive a oportunidade de jogar, eu acho que eu não consegui umas primeiras fases ali, aí larguei. Aí hoje, assim, ah, deve dar uma nostalgia, né? Provavelmente alguém deve sentir o mesmo. Vou tentar. É o outro bagulho. É o outro bagulho. Eu não consigo essa coisa de nostalgia, sinceramente. Não consigo mesmo. Eu até, eu tava ouvindo hoje, enquanto tava me arrumando, é, músicas dos anos 80 e tal, me deu uma melancolia. Porque faz tanto tempo que passou e já passou esse tempo. E eu tô velha. Então, eu não tenho nostalgia. Ah, eu gosto da nostalgia. Eu não consigo curtir. Tanto é que esses jogos antigos, eu não joguei nenhum. Sério? E nem vou. Mas tem que jogar, tia. É bom, o Mario, eu tenho certeza de ter gostado do Mario. É, o Mario é bom assim, mora no quarto andar lá no 465. Aquele Mario lá, o outro sai. Vai, até tá valendo mesmo. Agora esses Mario aí. Ah, ontem, chegou um ponto assim que eu queria colocar ele pra dentro do armário e deixar ele ali. Não sai, fica. Fica. Não quero. Chega, chega. É, dá uma agonia, dá uma aflição, dá uma frustração. Eu não consigo. Dá tudo junto. Eu não consigo. Mas tem que jogar, tia. Tem que jogar, pra alimentar. Jogar bosta, Nilo. Jogar bosta. Jogar é no Mario, esse Mario aí, pra ver se... Além de que é na dor, não tem de água também, essa imundícia aí. E essa questão de quanto era menor que não podia jogar coisa de menino, de menino. Como é que tu te sentia? Ou tinha vontade, não tinha vontade? Não tinha interesse. Essa é a verdade. Não tinha interesse. Mas também eu acho que já era induzida pra outro fabricar de boneca. Sim, que era da época também, né? Tipo, quando lançava um jogo, alguma coisa, ah, lançou a Nintendo. Era mais coisa de vergonha. Sim. Na época não tinha muito isso. Eu fui começar a ter mais ou menos um... Eu não posso dizer assim, uma vontade, mesmo, mesmo, foi quando... Eu acho que mais ou menos perto dos 20 anos, praticamente. E aí, eu já comecei a ter mais contato com... Claro que a internet vem bem antes, né? Sim. Mas já comecei a ter contato com tipo, com o diabo, essas coisas. Mas eu fui ter gosto mesmo quando eu conheci o meu marido. E aí, eu encrencava. Era do tipo que encrencava. Ai, já tá jogando essa merda! A tira dessas! Ai, tira! Ai, tira! A tira dessas! Era opressora! Era opressora! Era opressora! Era opressora, coisa bem séria! E agora tem canal no YouTube! Pra tu ver, né? Que rumo levou, né? Cara, mas que loucura, cara! Nossa, eu tinha que contar! Ah, se tinha! Tem uma história do cemitério! Vixe, eu não vou contar, não! Tem uma história do cemitério aí pra de puta levantar, mas deixa quieta, hein? Deixa quieta, sete palmas no chão! Sete palmas! É, eu avantei, deixa quieto esse assunto, não desenterra essas coisas que dá problema, cara! E quais são os teus jogos preferidos? Tivesse que escolher três jogos, assim, ou três franquias. Bom, os primeiros, que foi o maridão, né? Que todos os guris, até, o pessoal fala lá que vai erguer ainda uma estátua pra ele, né? Que ele é guerreira, né? Pra me aguentar, ele é guerreira! Que... Os primeiros jogos que ele me colocou no meu caminho foi o Mario Odyssey, Diablo! 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 Joguei muito, muito, e a minha... Eu acho que eu vou te dizer, assim, a minha paixão, a vala assaladora, assim, que me deixou ao ponto, assim, que tô jogando, olho pra janela, tá tudo escuro, tô jogando, olho de novo, nasceu o sol, eu olhei, o que que houve? O que que aconteceu? Eldering! É a minha paixão! Minha paixão, paixão! Sério? Ao ponto, assim, que eu joguei, assim, a madrugada toda e fui, tipo, fui, fui, dia, e virei de novo. Uai, eu não consigo ter saco pra esse jogo, eu joguei muitas horas, mas não consigo ter saco. Eu sinto como se fosse o meu mês, tu vai lá trabalhando, 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 chega o fim do mês, não tem dinheiro pra dar as contas. É como eu me sinto coadering. É, porque quando eu vejo um bós, cara, olha, rapaz, esse boleto aí é muito grande que eu te falo fácil. Não, não tanca, não tanca. Não tem, não tem, não tem sete que resolva. Ai, cara, tem que arrumar o sete, tem que conseguir matar, como é que conseguir matar? Ah, faz isso, 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 assim. Mas eu fazia isso de tanguinha, duas espadas, um jauro na cabeça, uma tanguinha. É claro, parte de cima também. Mas eu, gente, que modo eu faria um troço desse? Não tem como tancar isso. Meu maridão, como é que te vê fazendo lives hoje em dia? Que era aquele chá de merda que não deixava ele jogar, aí começou a jogar e agora tirei ele do videogame. Ontem, por exemplo, ele perguntou, amor, qual o jogo que tu quer? Me fala. Porque, olha, tem esse jogo aqui que eu vou jogar que é muito bom. Vamos jogar juntos? Eu, tá bom. Monster Hunter, tá bom. Ah, tu vai te viciar? Não, eu já joguei já, Monster Hunter, o Hunter, o Rise, acho que é. Sim. Eu joguei muito na época do Switch, muito, muito, muito. Joguei com ele, mas uns amigos nossos, né? Então, tipo, agora, esse daí que tá pra lançar, ele é cross player. Então, tipo, tu pode jogar com todo mundo, PC, Play, etc. Então, é essa loucurada. Caraca, meu Deus, a gente já partiu em algum jogo? Elden. Só o Elden? Quer dizer, só o Elden. De 560 a 78 horas. No Elden eu fiz 10 NGs. Zerei ele 10 vezes. Cara, eu não tanquei uma. Eu os macetes, gente. Eu te ajudo depois, eu te entrego. Ah, teve 38 pessoas que me falaram uns macetes, não sei o que, aquele outro. Cara, eu tinha que fazer tudo mal pra conseguir uma espada. Sabe o que é, Tia? Tu tem que achar os meninos legais, então, os amigos legais que te invadem teu mundo e te dão armas boas. Ah, podia invadir meu mundo pra me dar dinheiro. Eu ia ficar mais feliz com isso, eu ia pagar meus boletos, pelo menos, no final do mês. Que coisa, assim, mas teve uns 2, 3 que me ajudaram. Me deram muitas dicas, armas e... E mais um monte de coisinha lá, bruma, como é que é? Bruma? Não é bruma? Não? Depende. É um negocinho que tu usa pra upar. Pra upar? Ah, tá. Ah, tem a... Agora tu me falou que é... É a cuna. Cuna! E essas runas? E essas brunas? Isso! As... É as cunas. Tem as pedras também pra tu melhorar as armas e tal, então, tipo... Eu posso dizer assim que quando eu comecei o Elden, foi... Eu já tinha jogado em 2022 no lançamento, né, que foi com a ajuda do maridão. E este ano eu comecei a fazer live. Então foi a partir de fevereiro que eu comecei a fazer live, porque eu tava perto do... Da DLC. Exatamente. Então, eu posso... Eu até queria falar, porque se eu esqueço, depois eu sou... Né... Eu não invadi minha casa, não botar fogo nas coisas. Eu tenho que agradecer a parte do meu menino, porque sem ele eu não queria virar. Que é o... Não sei se eu posso falar, porque eu... Eu tenho sido falar do meu menino, mas ele tá muito... Sei lá... Eu queria dizer que eu queria... E... Já nem isso... Eu sou o cara... Eu sou o cara que a gente... Eu sou o cara que a gente... Eu sou a partir do meio do que ele... E... E... O cara que ele era... E... 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 Eu... Eu... E... Eu... E... E aí E aí E aí Aí o melhor é que quando essas coisas acontecem O Mago já deu isso e fala, né? Usa a merda da capa agora É, usa a merda da capa agora, exatamente Eu juro, mano, mas é que tava na promoção Tá, tudo bem, 299 Mas tava na promoção Mas eu podia ter comprado um suco, né? Um ponto todo Mas se eu não tivesse comprado a capa Não ia ter esses momentos maravilhosos Que dá na live É, maravilhosos mesmo, né? Porque vê tu com raiva que o negócio não funciona Rapaz, é tão alegre O problema é que não é raiva, é frustração mesmo Tipo, pô, eu tava tão feliz Que ia sentar E foi de primeira Eu entrei no boy de primeira Deu ali, eu Agora vai Mas tu não tentou usar a capa contra ele mesmo Ai, doeu essa Usa a merda da capa agora Ai, meu Deus do céu Nós vamos agora dar uma sequência aqui Só que nós vamos agora pra outra parte da casa Que é o porão Ai, vou me esconder debaixo da cama É tão gratificante lá E até não dá pra descansar Olha que maravilha Eu tenho coração fraco? Não tem problema Talvez eu precise do teu coração mesmo Tem uns aparelhos lá que dá pra resolver isso Help me Help me mesmo Bora, gente Tá ouvindo esse som? Agora nós vamos ver Onde é o porão, gente É um lugar tão agradável Tão bacana Que vocês não fazem ideia Tem um somzinho ambiente Coisa mais gostosa Ai, a mão se tá apagando Tá, tá, tá tudo bem aí Precisa de um Não, tá tranquilo Eu sou forte Isso aí Isso aí Tá forte Ah, tem o Roberto? Tem, tem Aqui é pra esse capa Não, abre aí Mas de Deus Nós aqui vamos ter um filho Tá bom Olha só, rapaz O que que é isso? Ai Sério Ou alguém se manchou de mercúrio aqui Colocou essa mão aqui Ou daqui a pouco, né A mulher Naqueles dias não tinha muito com o que se limpar, né Passou a mão em tudo aqui Eu espero que seja isso Eu espero que seja isso também Tem um corpo ali, ó Deixa ali Deixa ali Deixa ali Descata de bunda pra cima Aquela parte ali Aí fica atrás Tá de bunda pra cima Ó, tem arquivos Tem livros Ultrassonografia Eita Endocrinologia Como crescer seu canal no YouTube Como ganhar inscritos Ô, papo bom, hein Como ganhar dinheiro no YouTube Olha só Rapaz Tem bastante coisa interessante Cara, essas máquinas aqui Eu já trabalhei com essas máquinas Logicamente faz uns 30 anos isso, né Não Que hora que naquela época já era velho Opa Não, 30 anos nada É, faz uns 30 anos sim isso aqui Caceta, cara Poxa Eles falam Tem aqui, ó O estesotoscópico, ó O bagulho Dá bastante negócio Ai, tem chapéu ali, tia Olha ali Não, eu não vou pegar chapéu Não, não vou pegar nada Vai pegar uma energia boa Coloca ali, ó Coloca ali a chapéu Uiuuh Se vixou Que jeito Sabu 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 Que cagaço, meu filho do céu Que cagaço Olha, energia boa Ai, que cagaço Meu Deus do céu Nossa Depois dessa eu tenho que respirar Agora vai ser que isso não é um lugar legal Assim, pra ficar Eu vou pensar Sobre a vida Vou pensar sobre as coisas Eu vim pra um lugar exatamente assim Não é interessante Borra Legal, né É, top Vai dizer que tu não repensa tua vida num lugar desse É, a vida toda faz o gatinho no olho Em menos de 3 segundos Literalmente Passa mesmo Porque cara, tem cada coisa Eu não tô com chapéu ainda, mas tá Foi, baixou? Não, que peruca não tem tato Tá, tá, tá Tá acontecendo? Tá botando a mão no chapéu ali Ih, arquivo É, eu notei uma coisa ali agora 1, 9, 7, 4 7, 5 7, 5 7, 6 Não tem a minha date Eu sou tão velha Que nem ali tem a minha date de nascimento É, que não tem ainda A data do anticristo Você tava falando antes que tu ganhou o jogo Como é que tu te sente? Como é que tu te sente assim? Não só pela aquela coisa assim Bah, a galera pegou Gastou uma grana Juntou Ou pegou Te deu ali a licença e tudo mais Mas tô como streamer Como tu te sente recebendo esse tipo de carinho? Dá em... Tipo... Falta palavras Sabe? Falta palavras Eu sei como é que é Realmente algo que é E até quando eu ganhei a DLC do Magrinho Eu ganhei no dia do meu aniversário Eu fiz uma live de aniversário E... E aí tá Jogando ali com ele e tal Tipo... Um barulhinho ali Um barulhinho ali com ele Mais stream, né? E eu só olhei a Magrinho E te presenteou Eu não 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 Aí começou Já começou a escorrer Maquiagem Mas é gratificante É... Indescritível Tipo... O apoio O carinho Porque até pouco tempo Eram pessoas que eu não me conheciam Só bateram ali Tipo... Com aleatoriedade Ali na internet Tava olhando Né? No TikTok ali Tava olhando E opa! Uma live Ah! Um jogo que eu gosto E aí bateu Porque é um negócio Que eu tava pensando nesses dias É... A gente... Nós conhecemos tantas pessoas As comunidades vão crescendo Centenas Milhares de pessoas Tem gente aí com Milhões e tal Mas às vezes eu vejo assim Que tem certas coisas Que algumas pessoas fazem Que a gente fica cara É... Eu importo Pra essa pessoa E é muito louco isso Porque muitas vezes Nós não conhecemos Nem foto a gente Sabe como é que eles são Eles são uns nick ali Com uma foto De uma tartaruga ninja Plantando bananeira De outro estado De outra cidade De outro país É muito louco É muito louco E se você falar Em outro país Eu tive uma vez Um problema No meu controle Logo quando eu comprei E eu tava com esse negócio De drift e tal Aí teve uma amiga minha Aqui do Paraná Pediu o endereço Tá? Tranquila Passei a chegar Vai me passar alguma coisa E tal Não Foi um amigo meu Do Emirados Árabes Que pediu pra ela O meu endereço Ele me mandou um controle zerado Óbvio E o tio estragou o controle Não fui eu Eu não tenho o dedo Meu dedo é carinhoso O tio que tem o dedo nervoso Que era? Hã? Hã? Quem tá latindo Tu tá falando Sem coisa contra mim Então eu tô sabendo Não é assim Como é que é Até eu acabei De falar De ter aqui Um insight Tu tem tuas redes Que são maravilhosas E eu acho Maravilhosas Tu as redes Adoro Como eu gosto De quando o cara Desgraça com os outros Mas eu fico pensando Assim Tu para pra medir O limite Que tu pode chegar Em live nisso O que que tu pode falar Até onde tu pode ter A raiva Se tu tem que te controlar Como é que é Para A mão nessas horas Para Tem um limite Até onde eu vou Tem um limite Porque é aquele ponto Tu tá trabalhando Com a internet Tu pode ser A qualquer momento Cancelada Meu sonho é ser cancelada Tipo Eu tenho Eu tenho esse limite Me pesa E tu tem medo De ser cancelada Acho que todo mundo tem Eu não tenho Eu tenho Só cancela A gente que fica famosa Avisei que tá Você já notou isso? Cancela A pessoa fica famosa É que é tipo assim Eu sou uma pessoa Assim que Quem olha Ai Mulacadora Que ela não tem papas Na língua Muita gente não me suporta Porque eu não calo Na boca Sim Eu não calo Na boca Não notei isso ainda Só que Assim como eu sou Amun Eu também tenho Aquela na outra parte Que é a Carla Que pensa Eu preciso tomar cuidado Com o que eu vou dizer Imagina ser cancelada Mas lacradora hoje em dia Não é cancelada É cancelada A gente cria E eu que é anti-wolf Tem lacrador cancelado Internet Minha tia Internet A gente No Mario Eu fui louca Pra falar uns palavrão Mas meti a porrada Naquele vagabundo Daquele chinelento Do Mario Mandando ele pro armário Aí eu pensei Calma Pode ser que tenha criança Ah isso é Você vê que eu acho Que pra Mario É mais um público adulto Mesmo Não criança Se tivesse com Minecraft Correria sérios riscos É Um ponto do Fortnite Não fazer Fortnite É um ponto também Disso também Não por Não pela Por só ser cancelada Mas também tem A outra parte Que é Também é É o Machismo Arrola muito machismo Nesses jogos Né Um forte Eu vou dizer Que ele é um pouco tóxico Mas ele não é Tanto Mas eu já Já peguei umas paradas loucas Ah não Eu não suporto gente machista Mas vem cá Tu pilota melhor Um fogão Ou controle Uns dois Obviamente Uns dois Tá certo Você é boa na cozinha também? Sou Sou boa Faço uns doces Maravilhoso Doce Almoça doce Ah não Mas tipo Que nem Eu faço comida Assim Uma comida boa E tal Mas por exemplo Meu marido não come carne Ele não come carne Agora se tu entrega Um Mclunch feliz Na frente dele Ele come Mas como é que ele sustenta Se comer carne Em uma praga dessas? Faz saber Carne é vida Desde pequenininho Ele é assim Ah desde pequeno Ele é assim Ele come Até nos limites Entendeu? Que nem a pequena A pequena pegou a mesa Na mania dele também A Flavinha também Só como quando é churrasco Quando é coisa boa Carne não voa É Tu tava precisando Dessa parte aí Porque realmente Se eu convidasse Ele não comer Esse carne no meu churrasco Na boca Ah não Não Ele vai comer Ele vai comer assim Tipo ele Ai não Não quero ser Não quero ser Não é daquele tipo Assim Ai não tem muita gordurinha Não Não Ele É Em casa Ele é viva Na rua Não Vem aquele medalhão De piquete Ai tem a gordurinha Que a gordurinha não gosta Comer a gordurinha E a de corta Permita Desculpa Mas eu Te amo Eu desculpa o cacete Vai cagar com as cobras Que me esquece Desculpa Eu vou te servir Picanha com uma camada De gordura E a gente tá com o lojinho Ah não faz isso Aquele negócio Tinha que escorrer No canto da boca Assim Faz isso A gordura Assim Caprico Que tá subindo Eu tô tentando emagrecer Até ali A gente se gira Na tua live Claro que eu tava cheinha Eu vou falar Quem falou Ai, ai, não precisa O meu chat Falou que eu tava cheia Tá caradora agora Ai, ai Tá, mas É, porque eu tava cheio A pessoa tá cheia de inveja Não, tipo A palavra eu cheia Me pegou Que tipo Tu sabe, né A pessoa Olha-se Que a internet diz Mas Tem menos Não adianta Ah, não vou me importar Mas eu te importo Não adianta Cutuca Acaba cutucando Nem que seja Lá no puntinho É que a vaidade É inevitável Também, né E isso aí Porque, logicamente Tu faz as lives Que aparece Com o teu rosto Só No podcast Foi a primeira vez Tu aparece de corpo inteiro Eu acho Mas deixa eu te contar Tinha Antes de começar As lives Eu estava assim Ó 60 quilinhos Corpinho Sentorei a pena E tal Aí comecei a fazer live Começou a entrar O, né Assim Ah Olha o lanche Compa pizza Compa cheese Ah, vou lá Aí fui mostrando em live Eu comendo cheese Pizza Smet Sentada Fazendo live Todo dia Uma hora Quanto chega Ah, mas então De certa forma Tu cresceu na internet Depois dessa aí Cara Vambora Meu Deus do céu E eu esqueci O que tu ia perguntar Pode encher Pensei Pensei em Quatro perguntas Sumiu Nenhum Até eu subindo na mente Agora Ih, a idade Né O que que tu achou Do local Aqui Legal, né Top Imagina De noite Deve ser um Uau Bah Bah Oh, yeah É Já tomou uns cagaços Sem fazer nada Ali embaixo Ah, aham Eu fico imaginando Trazendo o pessoal Fazer o bagulho Ganha Tem que trazer cueca E calcinha Tipo, né De reserva Eu não tenho esse problema Tô sempre de fralda geriátrica Eu aconselho Recomendo É muito mais confortável Resolve todos os problemas Vamos ver se quer Legal Higiênico, né Eu sou tudo E é o que resolve mesmo Que é a parte Realmente mais importante De tudo É não vazar, né Porque imagina Tu tá com uma calça clara E vê aquele borrão Crescente Assim nas tuas pernas Aquela coisa Fetendo Eu disse que é a idade É, na minha idade Isso acontece Com certa frequência Todo dia A todo momento Bem frequente mesmo É bem complicado Essa situação Ainda mais comigo Só uma pessoa Que eu tenho Eu não tenho medo Eu sou uma pessoa corajosa Eu não tenho essas coisas Bah Nem eu que se eu acreditar E agora Voltando pro canal Tu tem essa questão Do Tu tá falando ali Antes De pensar num próximo jogo De pensar num próximo hype E tudo mais Tu parou pra pensar Que os jogos Hoje em dia Tão 300 400, 400 contos E o crescimento Ele é meio que lento Aí tem um 2025 Que vão ser 12 meses Legal pro conto Tá sendo lançados aí Uns 4, 5, 6 jogos Qual é a caixa forte Que tu vai assaltar Pra poder comprar os jogos? Pois é, então Essa é a pergunta Essa é a pergunta que me faço Todo dia A todo momento A todo instante Não é fácil? Não é fácil A gente tá sempre atualizado Mas será que vale a pena Pegar jogo no hype? Como é que que enxerga Assim, ah Pegar jogo no hype Mas tem lá O Guinho Zezinho Luizinho Lá tem 2, 3 milhões De pessoas Eles pegam o jogo 10 dias antes Eles zeram Batinam E 2 dias antes De ficar liberado Pra galera Normal Eles já estão Até com tutoriais Com reviews É que Tem aquilo, né Tia Muita gente Tipo, não quer ver Os bonzons jogar, né Eles querem ver Gente como a gente, né Ah, mas eu sou Boazona Eu sou pra freia Eu jogo muito É Tem muita habilidade, né Tia É, muita habilidade Num corpo só A gente tá pensando Como é que eu consigo O cara Tem tanta coordenação motora Vai jogar Mario Não Mas é que você tem habilidade Tia Tem que jogar Mario Não Não, realmente não Esse jeito Ela tá precisando jogar Tu já jogou Conheceu o Atari Atari É aquilo Passei Mas não joguei Nunca chegou É bem que tu faz Não, sério Tem o pessoal Que diz assim Ah não Pra tu jogar Tem que jogar Jogando Tipo, pra te considerar Gamer Tem que pegar um Atari Não sei o que Cara, pelo amor de Deus Pra mim Quando for Pegar Atari Você tem que querer Eu querer pegar um velhinho De 200 anos Pra namorar Não sai nada Dali, cara É uma piroquinha Que fica mexendo Pra cá e pra lá E acabou o jogo Já teve experiência, tia? Não, não tive experiência Ah Tá bom Eu não pego nem gripe Nem velho De 200 anos Eu consigo pegar Cara Deus te livre Um dia Com a pedra informação Eu tô feliz É, você é meio assim Não é mesmo Que merda, hein Mas deixa eu entrar Numa polêmica agora Peraí Ai, peraí Que eu gostei De lá Polêmica Tu me falou Que tu é lacradora Às vezes Ah, não vem com às vezes Ou é Ah, pai Tô tentando escapar Tá tentando escapar Tá tentando vir pra luz Tá tentando vir pra luz Chegou a virar Sobre Dragon Age Não Não? Graças a Deus O que que tu acha De um jogo medieval Ter uma forma De personalizar O teu boneco Com cicatrizes De transição De gênero Tem no jogo Meu Deus Tem no jogo Eu já achei Tipo o Baldur's Gate Lá Que o maridão Tava jogando Nossa Que jogo é esse Ah, lançou Lançou Não sei o que Hoje Ah, legal Aí eu vi Escolhendo o tamanho Da piroca Do boneco Oi Ele Ah, isso aqui Eu acho que é interessante Eu Se dá pra escolher O tamanho da piroca Do boneco Ele Aham Eu Mas tu usa Não joga alguma arma Não sei Não sei Ali Não escolhe, né Aí a gente pergunta Vai no tamanho Pois é Imagina agora Imagina a parada Acabou 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. atrás, né, dos bastidores, mas eu espero, espero que eu consiga prever qualquer movimento que faça mal para ela, porque é uma coisa que me preocupa muito, muito. Complicado, bem complicado isso. É, não é fácil. Mas é isso aí, meu amor, eu queria te agradecer imensamente de ter vindo aí, estou feliz demais de te receber e me aguentar mais um tempinho e felicidades para te ser. Obrigada, tia, obrigada pelo convite, muito obrigada, eu estou assim, ó, eu vou te ver antes de chegar aqui, mas eu falava, não, no podcast já tinha, né, me deu uma caganeira. Me passou assim, ai, que Deus me ajude, que eu não faça nada de errado, e eu falava, Filipe, não estou bem, e o Filipe vai no banheiro, eu falava, tá bom, tá bom, tava muito nervosa, mas, ai, melhor coisa que foi. É bacana, é uma proposta diferente que eu estou tentando trazer com uma galera que eu conheço e tal, só gosto, enfim, em locais novos aqui em Porto Alegre, até você, que tem aí um estabelecimento de entretenimento e lanter aqui na cidade de Porto Alegre, que chama para nós conversarmos, trocar uma ideia, trazer pessoas, conhecer seu local, que nem, por exemplo, a Mun não conhecia a fosse de escape, e o Piá não conhecia o buleirama. é, isso, ele falou que foi um lugar assim, tipo, cara, esse povo mora aqui, eu não sabia que tinha, e eu realmente não sabia que tinha isso daqui, você tem um lugar assim aqui, interessante. É, e tem vários locais assim na cidade que a gente não conhece mesmo, né, porque nós estamos acostumados no dia a dia, naquele trajeto, naquela região. Passa reto. Passa reto. É que nem aqui, tu dobrou aqui, desceu a rua, tu nem viu aqui. Correria do dia a dia, né. É, correria do dia a dia. Então esse tipo de coisa aí, então eu estava sentindo parcerias, viu, meus amores? Ah, é isso aí, eu queria que tu deixasse aí um beijo para a galera aí. Vou deixar um beijo para os meus meninos, que depois de novo eu apanho, tá? Eu amo vocês, meninos, meus amores, neném. E é claro, né, eu não posso deixar de agradecer novamente a você pelo convite, também a pessoa que meio que conectou a gente, né, que é o... E aí, Tia, beleza? É mais. Cuide cachorro. Prepara o churrasco, tá? Ah, também o squad, né, da lá deles, que é os meninos que olha para fazer um churrasco, Tia do céu. Sério. Top. 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 Tô esperando o convite até lá e não acreditando. Que a porta, o Rafa, aça, né, o Ninja traz o doce, aliás, maravilhoso, e eu como. É, é tudo mentira dela, só acredito quando for convidada. E é claro, há duas pessoas assim que, como se dizer que é a minha vida, né, o Mozão, né, que é o... Tenho que agradecer a ele, porque foi ele que montou meu PC, por mais que ele tenha falado sem RGB, eu fui lá e fiz o contrário, mas foi ele que montou o PC, né. É ele que me proporcionou todo o conhecimento que eu tenho, e que ainda tenta enfiar alguma coisa na minha cabeça, porque ele falou assim, que é teimada pra caralho, mas eu te amo. Tá tudo bem, então, tipo, eu te amo, meu amor. Lindo. Tá agora sentado. Academia, sabe? Tá com um corpinho bom em casa, hein? Dá pra lavar uma roupa. Dá pra lavar uma roupa. Dá pra lavar uma roupa, hein, velhinha. É, delícia. Coisa legal. Tô de olho em ti, hein. E, é claro, a nossa futura streamer, né, no futuro, aí, a minha simpatia, Flavinha. A Flavinha é um amor. É um amor, é um amor. É... É um furacão. Um furacão. Tipo, tá as manias vezes, mas é... É meu toquinho, né. Não adianta. Coisa mais linda isso. É isso aí. Eu já cansei, já. Vambora daqui. Eu já tô de saco cheio. Eu quero ir no banheiro dar uma cagada. Vamos lá. Ó, cagada, tia? É. Aí eu também vou.